O trânsito está entre as principais causas de morte no Brasil. Os acidentes deixam muita gente machucada também. E as vítimas têm direito a receber o seguro DPVAT. O que muita gente não para para pensar é que o trânsito violento causa muito mais prejuízo, principalmente para os cofres públicos. E o pior é que são gastos bilionários que poderiam ser evitados. A Beatriz ainda está se recuperando. Quebrou o pulso, teve várias lesões pelo corpo e está cheia de cicatrizes. Tudo por causa de um acidente de moto. Eu estava retornando do almoço, estava transitando na avenida e outra moto colidiu com a minha. Aí eu caí no chão, tive várias escoriações, tive também uma fratura no meu pulso. O acidente foi há dois meses em Rio Preto. E até agora ela está esperando para ver se vai conseguir receber o seguro DPVAT. Um direito, já que todo ano ela fez o pagamento da taxa do seguro obrigatório. E agora precisa do reembolso para cobrir os gastos que teve com medicamentos e exames. Eu tive que comprar vários remédios, né? Antiflamatórios, antibióticos e também fazer exames, né? Eu fiz uma ressonância, fiz tomografia da minha cabeça, né? Porque como a pancada foi muito forte. E outros exames como o raio-x, né? Que eu tive que fazer também de várias partes do corpo. Toda vítima de acidente de trânsito pode dar entrada para receber o seguro DPVAT. O valor da indenização varia de acordo com os gastos com saúde e pode chegar a 13.500 reais em caso de morte ou invalidez permanente. Só no estado de São Paulo, no ano passado, foram pagas mais de 39 mil indenizações. Quase 13% do total de sinistros do Brasil, que chegou à marca de 320 mil. Todos os anos, milhares de pessoas dão entrada no pedido do DPVAT. Reflexo de um trânsito que é muito violento. Só que ao valor do seguro é somado também outros gastos gerados pelos acidentes, como com a ambulância, resgate de vítimas, recolhimento dos veículos envolvidos, interdição de pista e até mesmo o congestionamento. Esse conjunto todo causa um prejuízo enorme para os cofres públicos. Para ter uma ideia, o Brasil gasta cerca de 3 bilhões de reais por ano com os acidentes de trânsito. Quando eles acontecem na rodovia, o custo é muito grande. Chega a ser seis vezes maior do que quando o acidente é dentro da cidade. É muito dinheiro e um gasto que poderia ser evitado. Então são gastos que são desnecessários, porque você não gasta só. Você teve um trauma, você quebrou a perna, você ficou paralítico. Então vai ter que ter um esforço psicológico para ajudar essa família, vai ter a questão do período que a pessoa vai ficar no leito. Então o trânsito é uma coisa que tem que pensar muito no acidente de venda no trânsito, porque envolve muita coisa, é muito complexo o sistema de trânsito, porque não é só ali no local, tem muita coisa envolvida nisso. A maioria das vítimas é de motociclistas. É um grupo que está muito mais vulnerável. Os acidentes nestes casos são muito mais graves. Tanto é que 75% de todos os sinistros do Brasil são para vítimas que estavam em cima de uma moto. O que muita gente esquece é que no trânsito, todo mundo é responsável pelos motociclistas. E se houvesse respeito, o Estado e também o país deixariam de gastar essa grana toda para indenizar as vítimas. O Código de Trânsito Brasileiro garante que o maior veículo é responsável de menor porte. Então nós somos responsáveis, como motoristas de automóveis, caminhões e ônibus, pelos motociclistas. Então nós temos que respeitá-los. Por isso, ações de educação de trânsito são essenciais. Em Rio Preto, os locais de acidentes graves passam por avaliação e readequação de engenharia quando preciso. Mas para deixar o trânsito mais seguro, só mesmo com os cumprimentos das leis específicas, que diga-se de passagem, todo motorista deveria saber de cor.